Um estudo feito pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, aponta que a dengue pode resistir mesmo com as temperaturas mais baixas previstas para o mês de junho. A tendência é confirmada pelo aumento de mais de 11,5 mil casos da doença no sul de Minas, desde a última semana, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A pesquisa foi conduzida por um estudante de doutorado da UFLA. O experimento foi feito no último fim de semana, quando as temperaturas estavam mais amenas. Ele utilizou copos plásticos, tampinhas de refrigerante e ovos já secos no ambiente. Quem explica melhor como foi o experimento é a pesquisadora da Universidade Federal de Lavras, a Josiana Muniz. O que a gente observou é que mesmo nesse período, onde as temperaturas começam a ficar mais amenas, o ciclo do inseto continua. Então a gente usou recipientes pequenos, com ovos ali ressecados já e guardados em laboratório, e com um pequeno volume de água, equivalente a uma colher de chá, esses ovos deram origem às larvas que fecharam esse ciclo. O experimento revelou que mesmo sob condições de temperatura moderada, os ovos do mosquito Aedes aegypti eclodiram em um curto espaço de tempo, apenas 4 horas. Após o contato com a água, cerca de 50% dos ovos que foram parte desse experimento já haviam se transformado em larvas. A pesquisadora ressaltou também que é importante considerar que as fêmeas infectadas têm a capacidade de depositar ovos já contaminados, o que significa que não é necessário haver pessoas doentes para que esse ciclo de transmissão se reinicie e com isso se amplie. A fêmea, uma vez infectada, ela coloca ovos que já podem nascer infectados. Então é importante nesse período, mesmo que a gente tenha estiagem, que as temperaturas fiquem mais amenas, que a população mantenha o sinal de alerta. 70% dos focos, eles estão dentro do domicílio. Então, mesmo que a temperatura baixe, o ciclo do inseto, embora ele seja mais lento, com menos sucesso, ele ainda acontece. Então o ciclo de transmissão, ele permanece mesmo com condições mais amenas e desfavoráveis ao inseto. De acordo com Josiana Muniz, a tendência é que o ciclo de transmissão diminua, com as temperaturas diminuindo. Mas ressalta que, apesar da queda das temperaturas, a transmissão da dengue pode persistir devido à capacidade do inseto de se desenvolver, mesmo em condições menos favoráveis. Quando a gente pega a tendência histórica, é que a partir de meados de maio a gente começa a observar essa queda no ciclo de transmissão. Exatamente porque a velocidade do ciclo do inseto, ela aumenta ali, reduz o tempo de vida desse inseto e com isso a gente tem também essa diminuição do ciclo de transmissão. Então a tendência é que a gente tenha uma redução, mas isso não significa que termina o ciclo de transmissão. Então o sinal de alerta, ele permanece e a população deve estar atenta. Bem, na semana passada a Secretaria de Saúde confirmou, a Secretaria de Saúde de Piuí confirmou 21 casos de dengue aqui no município. Na semana anterior, o número de casos foi de 54 e há duas semanas atrás de 75. Isso mostra que a tendência de queda citada pela pesquisadora da UFLA já está sendo observada aqui na cidade de Piuí. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o município de Piuí tem três mortes confirmadas pela dengue em 2024 e outras nove mortes pela doença estão sendo investigadas. Além disso, a cidade tem um caso confirmado de chikungunya.